Os que esperam do Senhor, em novas suas costas, Sobem com razas, com lábias, Eles sobram, não se cansam, Caminham, não se empatiam. Os que esperam do Senhor, Os que esperam do Senhor, Não sabes, não obstinou, Que o eterno Deus, o Senhor, Criado na terra, Não se cansam, nem se fatiga, Seu amor, grande é por seus filhos, Esperamos no Senhor, Esperamos no Senhor, Não temas, pois, contigo, Serem, serem, não desanime, Sou teu Deus, Dá-te em poder, Ajudar-te, Sustentar-te, Por minha mão direita, Não me rascures, meu povo, Chame-te, Pelo nome, Tu és meu, E o rio, Não transbordarão, Nem o fogo, E o fogo irá tocar aqui, Os que esperam do Senhor, Os que esperam do Senhor, Esperamos no Senhor, Amém.